Onde é a transferência, Vicente? 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 A ocorrência aqui, o paciente acaba de ser acidentado, a ambulância do SAMU já chegou, as novas ambulâncias, está sendo transportado o paciente agora. Vai para onde o paciente, meu filho? A nossa senhora é consertando. Certo, certo. Cuidado, olha o buraco, olha o buraco. Aí se mora, aí se mora, aí se mora. Parou, parou, parou.